O feriado de São João foi suspenso, mas parece que muita gente se deu feriado hoje. Com muitas ruas desertas, as lojas acabaram fechando mais cedo ou nem abriram. Alguns serviços também não funcionaram. A quinta-feira de São João deveria ser um dia da semana como outro qualquer, já que o último decreto suspendeu o feriado. Mas, ao que parece, as pessoas resolveram ignorar a determinação desse decreto. Inclusive, boa parte do comércio, que resolveu fechar as portas. Com o movimento fraco, as poucas lojas que funcionaram encerraram o expediente no início da tarde. Algumas lojas abriam, mas o movimento foi fraco demais, aí resolveram fechar. Aí a maioria que está, veio trabalhar, né? Porque não decretou o feriado da gente. Nesta loja, a suspensão do feriado comprometeu as vendas de artigos juninos. Apesar disso, a situação foi melhor que a do ano passado, quando tiveram que trabalhar de portas fechadas. A gente trabalha com artigo de festa, mas assim, na temporada, que é a junina, o que mais sai realmente é bandeirinha, é balão, são artigos realmente juninos. É o que mais sai nessa época mesmo. Na mesma rua onde Paulo César trabalha, o cenário foi esse. Portas fechadas no comércio. No Parque da Lagoa, movimento mesmo foi de pessoas que optaram por passear. No Mercado Central, a feira e o comércio estavam de portas fechadas no início da tarde.